O buru da corda, o buru da corda, o buru da máquina, o buru da máquina, portou a mão da larga, o papo é o menino! 7.59, infelizmente alguns milésimos de segundo afastaram ele dos oito. Aí às vezes as pessoas veem a mudaria falando assim, caramba, mas faltou tão pouco. Só que olha que desde o primeiro segundo, ele sai dando tudo de si. Infelizmente não consegue os oito. Música 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 Música